Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Doors or Nots, meu nome é Gisele e hoje temos guia atualizado da RUTAL. Então, eu tô fazendo um vídeo com basicamente todas as informações que você precisa saber de uma RUTAL. Eu já tenho um guia da RUTAL aqui no canal falando sobre artefatos e armas. A gente vai discutir isso de novo, afinal de contas aquele guia tem um ano, tem um pouco mais de um ano, então o cenário dela dentro do jogo já mudou. A gente vai falar de times, a gente vai falar se C1 vale a pena ou se Báculo de Roma vale a pena, a gente vai falar sobre Dendro, a gente vai falar sobre várias coisas, então, e eu vou incluir tudo aquilo que eu considero necessário neste vídeo. É um guia completíssimo da RUTAL. Quem me segue sabe que eu tava falando em 2022 que a RUTAL ia dar uma desaparecida por causa de Sumeru e foi o que aconteceu. Isso não quer dizer que a RUTAL ela é ruim ou que ela enfraqueceu, ela continua extremamente forte dentro do meta. A questão que é assim, o meta muda todos os anos por causa tanto da história dos arcondes, 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 tanto por causa da história principal que isso acaba trazendo os novos personagens e geralmente eles mudam o meta pra gente ter aquela necessidade, que não é necessidade de pegar personagens novos e gastar o nosso dinheirinho pra isso. Respondendo então a primeira pergunta, a RUTAL ainda vale a pena? Sim, porque o nosso Endgame, que no caso é o Abismo, a RUTAL, mesmo ela não tendo influência, por exemplo, em Sumeru, com o Dend, aquela coisa e tal, o time dela ainda é tão forte que você conseguia usar, você consegue usar com... Meu Deus. Obviamente tem outros personagens aí que entram na concorrência hoje em dia com ela, ela não é unicamente a personagem DPS do jogo assim, que entrega pra caramba, vamos dizer assim, que te salva. Existem também outros personagens e outros times que podem fazer, mas sim, a RUTAL ainda entrega e ainda é muito boa e ainda é muito forte. Um dos motivos que eu acredito, inclusive, que a RUTAL ainda vai ter relevância e vai ser mais relevante em 2023 do que em 2022 é exatamente porque Fontaine tá vindo. Fontaine tá vindo, então a gente vai ter um Arconte Hydro. Obviamente a gente ainda não sabe... Não sabe. Ai, os leaks, meu Deus do céu. A gente não sabe como é que vai ser aí o Arconte Hydro, mas a RUTAL sempre tem a tendência a ser extremamente fodidos, né? Independente se for DPS ou não, no mínimo vai ter um suportezinho assim que vocês sabem que precisa ter no caso da RUTAL, né? E a RUTAL, o principal papel dela é vaporização. Então o que que vaporização vai ter a ver com Fontaine? Como Fontaine tá vindo, é natural que algumas reações acabem ganhando mais destaque do que outras. Hydro, obviamente, funciona em basicamente quase qualquer reação aí você consegue meter Hydro. O elemento em si é extremamente flexível. Mas, assim, quando a gente tá falando de vaporização, que é uma das reações mais fortes do jogo, não tem como não pensar na RUTAL, porque ela é uma das personagens mais fortes e destaque. E ainda mais dentro de Pyro, pensando. Então eu acredito que vão surgir cenários em Fontaine que a RUTAL vai voltar sim. E eu acredito que isso já vai até acontecer em breve. Porque a D'Hia, 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 desculpa, não sei o pronunciar o nome dela, que é páreo. Ela, inclusive, tá sendo um dos últimos aí personagens novos de Sumerro que vão ser lançados. E eu não acho que é pura coincidência, não. É pra ficar mais perto lá de Fontaine mesmo. Não sabemos exatamente que tipo de papel a Arconde e a Hydro vai ter. Mas a gente pode sim deduzir que Hydro e Pyro têm uma das reações mais fortes do jogo. E se a gente tá indo pro mapa de Fontaine que representa a Hydro, não tem como Pyro ficar de fora. E se Pyro não fica de fora, RUTAL também não. Próxima parte que é onde gera muitas dúvidas. Escolher Báculo de Roma ou escolher C1? E aí, o que é melhor? Matematicamente falando, digamos assim, já tiveram aí vários cálculos dentro da comunidade que obviamente fala que Roma é a opção mais forte, assim, fácil de falar. Mas, agora vamos começar aí a fazer as comparações pra você entender se Roma vale a pena pra você ou não. Ou se é assim, Roma é uma arma incrível? Báculo de Roma é incrível? Sim. Funciona em diversos personagens além da RUTAL como uma arma excelente? Sim. Mas ela tem um pequeno detalhe que é o que faz a gente ficar sempre com o pé atrás. E é o que a gente tem que mais prestar atenção. Ela faz parte, então, obviamente, do banner de armas, já que ela é uma arma cinco estrelas. E banners de armas são uma furada incrível, principalmente se você é free-to-play ou low-spender que eu nem eu. Aquela coisa assim, você vai contar com a sorte ou você vai contar com o garantido? Faz muito mais sentido você contar com o garantido, né? Só que o garantido de uma arma cinco estrelas não é da mesma forma que o garantido de um personagem cinco estrelas e um banner limitado. Os pitches e as formas como funcionam são completamente diferentes. Então, o que acontece? Se você tiver azar, você pode simplesmente perder todas as suas gemas e ficar sem RUTAL e sem Roma. Então, esse é o principal ponto de que eu não acho interessante escolher o Báculo de Roma quando a gente está comparando com o cenário de ser um Báculo de Roma. Além disso, óbvio que o Báculo de Roma é uma arma incrível, mas ela não é a única arma incrível para a RUTAL. É que ela é a melhor e ela é uma arma que funciona em muitos personagens. Mas, garantir o Báculo de Roma não é nada simples, não é nada barato. Independente de você gastar dinheiro ou não, no mínimo, seu tempo você vai gastar pra caramba farmando. Sabe, sei lá, quantos meses ou até o ano inteiro pra ter que garantir um cacete de um Báculo de Roma, entendeu? Então, meu filho, assim, vamos ser honestos que a sorte vai decidir muito mais por você do que o seu farm, porque farmar pra garantir uma arma cinco estrelas mais um personagem cinco estrelas não é nada fácil. Agora vamos para as vantagens de ter uma C1 da RUTAL. Aqui, como a gente pode conferir, sob o estado de dança de borboleta aplicado por guia do além, o ataque carregado da RUTAL não consome estamina. Exatamente isso que acontece. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua RUTALzinha vai atacar muito mais rápido e muito mais vezes devido a ter uma C1. Então, se você aprender a usar a C1, que particularmente não é nada difícil, a sua RUTAL também fica mais forte, mesmo sendo uma constelação focando em estamina. O outro ponto da C1 é que ela é absurdamente mais fácil e mais barata de você garantir. Afinal de contas, você perdeu um 50x50 e você já sabe que o próximo é garantido. Gente, eu tive que cortar aqui a gravação porque estava tocando o telefone, que basicamente estavam me ligando tentando fazer um esquema. Esse é um momento curiosidade aqui. Tem uma coisa que acontece com muita frequência no Canadá, que são pessoas tentando aplicar golpes em canadenses, também tem nos americanos, principalmente quem é imigrante novo, porque aí a pessoa não sabe de nada e aí fica passando informação, acredita que a pessoa que liga é do governo, aquela coisa e tal. Os caras ficam te enrolando de algum jeito que no final eles conseguem a sua conta bancária, seu cartão de crédito, alguma porra aí e rapam tua conta. E aí teve um engraçadinho desses aí que tentou fazer isso comigo. Os caras ligam tudo da Índia, é um rolê absurdo o que eles fazem. E com uma história, uma conversa fiada, este puto interrompeu o meu vídeo. Foi isso que aconteceu. Próximo capítulo, os times, armas e artefatos que são melhores para a Rutal. Vocês estão vendo aí que coloquei a Nahida. Calma, não se assustem. A Nahida não é a melhor opção para a Rutal. A Rutal é destaque em vaporização, funciona muito bem com o Shinkyu. Funciona muito bem com a Yelan também. Mas por que eu meti a Nahida aqui? Porque dependendo da build que você tem, se você tiver uma Nahida, você também pode usá-la com a Rutal. Eu já fiz alguns testes. Não é a coisa mais fluida do mundo, não funciona assim, lá, direito, essas coisas. Mas é possível. Napoleão. Me perdi, meu cachorro aqui. Me cafunjo toda. Então, o kit da Rutal, ela funciona muito bem pensando em vaporização. Com o Shinkyu, funcionando com a Yelan. Então, assim, é onde o, digamos, o casamento perfeito acontece. Pensando nos melhores times com a Rutal, eles tiveram um pouquinho de alteração. Basicamente, o raciocínio funciona ainda da mesma forma. Então, algumas opções que vocês podem ter são as seguintes. Tem gente que usa o Rutal, o Shinkyu e o Double Gil. Por exemplo, o Albeiro com o Jong Lee. E é um time muito forte. E é uma das primeiras composições aí também que teve no jogo. E é muito boa ainda. Hoje em dia, a gente não precisa usar necessariamente a Sucrose. A gente pode usar o Kazuham. Gisele, você não tem a Yelan? Por que você não está usando o cacete da Yelan junto com a Rutal pra fazer um estrago? Não estou usando a Yelan pelo seguinte fator. Quando você tem o Toma no time, o Toma, ele rouba uma reação ou outra pra ele, digamos assim. Não é a Rutal, às vezes, que acaba causando... A Rutal não é 100% quem dá o trigger da reação. Às vezes, o escudo do Toma acaba dando o trigger lá, então o seu dano, ele cai. Mas, ainda assim, o Total, você consegue causar muito com o quesito dano. Apesar de ter esse porém de, às vezes, o Toma roubar um trigger ou outro. Então, como o Toma já rouba uma reação ou outra, o que acontece? A Yelan tem um problema, digamos assim, semelhante quando a gente fala da Rutal. Porque nem todo ataque da Rutal vai ter vaporização com a Yelan. A Yelan funciona um pouquinho diferente do Shinkill no sentido de ataque. Já com o Shinkill, você faz a vaporização em todos os ataques da Rutal. Então, se eu fosse colocar aqui, por exemplo, Toma e Yelan... Eu... Não ia dar bom, entendeu? A Rutal, ela ia ficar super subaproveitada, porque o Toma ia roubar, a Yelan ia roubar. Então, tipo assim, é possível usar o Toma com a Yelan? Possível é, só não é a melhor opção. Ah, mas eu quero usar a Yelan. Tudo bem, usa a Yelan. Se você puder trocar o seu escudo por um Zhongli, por exemplo. Ou até mesmo pela personagem nova que tem que é a... Leila. É Leila que fala, escreve Laila, mas é Leila o nome dela, parece, né? Uma coisa assim. A Leila, que é um personagem novo, ela tem um escudo muito bom, já sendo o C0, então super rolaria usar na Rutal. Você pode fazer uma Dayona, só escudo pra usar com a Rutal também. Então, assim, você super pode usar a Yelan. Só recomendo, se você quiser usar muito a Yelan, aí você não usa o Toma, que ele não vai ser tão proveitoso assim. Falando dos melhores artefatos. A Bruxa das Chamas continua sendo o melhor set da Rutal? Sim. Ponto. É o melhor set pra Rutal. E não te prende a nenhum combo chato ou complicado. Você faz o combo que você quiser, que você sempre vai conseguir usar o potencial da Bruxa das Chamas. Então, assim, a Bruxa das Chamas continua sendo a melhor opção, e mais forte também, pra Rutal. Mas, sempre tem o mas. Hoje em dia, a gente tem muitas outras opções de artefatos. Não é unicamente a Bruxa das Chamas que você pode usar. Porque o que acontece? Eu sei que é um cacete de saco e farm ficar lá tentando pegar um set completo de Bruxa das Chamas. Eu bem me recordo quanto que eu gastei de resina, a quantidade de meses que demorou pra fazer a minha Rutalzinha. A misericórdia foi um negócio de doido, assim. Eu entendo que é um saco. Você pode usar, por exemplo, um set completo de Reminiscência Nostálgica. Tem um grande porém quando você tá usando esse set, que você vai ter que usar uns combos muito específicos, e você vai ficar, muitas vezes, com o HP super limitado, porque o que acontece? O burst da Rutal é o que aumenta o heal dela, assim, na medida certa, vamos dizer assim. Sem dar o over heal, digamos assim, e você não perder os bônus de dano dela. Só que aí você acaba perdendo essa segurança, digamos, nesse set. Então, assim, você pode usar esse set completo se você quiser, não tem problema algum. É uma boa opção, mas lembre-se que tem este porém. Agora eu vou dizer pra vocês o que eu gosto de fazer quando eu não consigo ter o set principal, geralmente, pra qualquer personagem. Que opção que eu recomendo pra vocês fazerem? O famoso misto duas peças, mas duas peças de outros sets. que é exatamente as estratégias aí que eu uso, por exemplo, na araca, que eu não tive sorte alguma nos farms dela. Então, você pode, começando, usar duas peças de bruxa das chamas, por exemplo. E aí você usa duas peças. Ou de sonhos dourados, que dá proeficiência elemental. Ou... Ou... Qual que é o nome da outra? Ou duas peças, por exemplo, aqui, de trupe itinerante, que também dá proeficiência elemental. A parte boa de builds híbridas é que você vai ter acesso muito fácil a, por exemplo, sonhos dourados. Que se você estiver aí farmando pra um monte de personagem, por causa de Sumerum, meu... Você provavelmente já vai ter uma peça ou outra aqui que vai ser muito bom pra... Pra Rutal. A Rutal ganha ataque como? Com HP. Então, dá preferência pra HP. A Rutal, ela tem uma build clássica aí, digamos, de DPS. Que é o quê? DPSs precisam de critical. Então, você tem que dar muita taxa crítica e dano crítico na Rutal. Ela precisa ter um número muito alto pra aí, quando ela dar o ataque carregado, aí aquele número ir lá pra cima. E fazer sentido toda a sua build e etc. Então, se você não conseguir aumentar a taxa e dano crítico, a sua Rutal não vai ficar muito forte não, vou ser bem honesta. A Rutal é um personagem extremamente custoso e difícil de buildar. Porque ela precisa de muito HP. Ela precisa de proficiência elemental. Ela precisa de muito critical. Então, assim, você precisa de basicamente quase tudo que é importante num DPS em Genshin. Que tristeza. Flor e Pena não tem mistério. Focando sempre em... Foca primeiro em dano crítico ou taxa crítica pra você ficar com os números lá pra cima. Depois vida. E aí depois o resto você pode ver se você prefere ataque ou se você prefere proficiência elemental. Mas focando sempre. Primeiro em dano crítico ou taxa crítica. E HP. Esses são os mais importantes que você tem que focar. Ah, mas quem que é melhor? Usar uma de vida ou de proficiência elemental? Qual que dá mais dano? Tudo vai depender dos seus rolls, digamos, aí que vai ter nas suas peças. Geralmente é muito difícil de você achar uma peça de proficiência elemental melhor. Porque proficiência elemental é uma das peças mais raras que tem. Então, tipo assim, não tem nem... Então não tem muitas tentativas, digamos assim, pra upar um artefato desse. Boa parte das vezes vai ter que ser vida por essa razão. Mas qualquer uma das duas é muito boa. E se já tem perdição do dragão, vai na vida. Não vamos deixar a nossa rutalzinha sem dano ou dano pyro aqui, né? Por favor, meta-lhe um bônus de dano pyro. E aí a tiara, você vai ver se é taxa crítica ou dano crítico aí que ela vai precisar mais. Bom, nos talentos da nossa rutalzinha, o ataque dela vai vir tanto do ataque normal quanto aqui da skill guia do além. Vem dos dois. Então, você sim precisa upar os dois, porque os dois contam dano final, independente do combo aí que você usar. Não tem o que fazer. Então, ataque normal e guia do além, provavelmente você vai upar aí meio que junto, quase. Porque os dois são extremamente importantes. E por último, o pacificador dos espíritos. Quais armas a rutal pode usar? Basicamente, vocês sabem, isso é óbvio. O báculo de Roma é a melhor opção de arma pra ela. Perdição do dragão no refinamento 5, você tendo ela, é tipo sua segunda melhor opção. E agora as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Por quê? Porque tem algumas armas novas que eu simplesmente não tenho acesso a ela. E a comunidade não fez ainda grandes cálculos pra saber o que que é melhor e o que que é pior. Que armas aí que existem? Tem essa barbatana de quebra-ondas. Tem a arma nova lá do... esqueci do... Daquele lá, que é o barco das areias. É uma arma aí que soa também interessante. Tem essa lâmina do vento, que também é uma arma nova. Essas outras armas que eu citei agora, eu não tenho como fazer as comparações e não existem cálculos das fontes que eu considero confiáveis fazendo essa comparação. Eu acredito que em breve a gente vai ter, mas ainda não temos. Então, eu diria o seguinte pra você, caso você tenha alguma dessas armas. Se você já tem, testa. Não tem o que fazer. Testa, faz a comparação e vê se a Rutal consegue usar. E aí, dando certo, você deixa. Se não, tira. A lança de jet primitiva é uma boa arma pra Rutal? Mesmo refinamento 1? Sim. A lança do Duel também é uma outra arma muito boa pra Rutal. Principalmente se você tiver refinamento dela. Então, também pode usar sem medo. Se você não tem nenhuma dessas armas, aí a sua última opção, mas que é super viável, é a borla branca. Muito obrigada, gente, por ter visto esse vídeo. Dá um joinha e se inscreve no canal. É a forma que você tem aí de apoiar o canal. Comenta também aqui bastante. Me fala o que vocês estão achando da Rutal. Builds novas. O que vocês estão testando. Vamos aí compartilhar a informação que é sempre valioso entre a comunidade. E o próximo vídeo, eu não tenho certeza ainda qual vai ser. Ou vai ser uma parte 2 de guia da Rutal, mas a respeito de times e combos. Ou vai ser já o guia da Elan, porque é... Meu Deus do céu, quantos personagens fodas vindo de uma vez, né? Enfim. Muito obrigada, e dá um like e se inscreve, tá? Valeu. Tchau.